Opa, aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu tô bem. Mais uma vez que eu quero perguntar, essa vez aqui mais um episódio de Kuroquinho, episódio 14, ou se você preferir, 64. Continuando aqui nossa história, nossos flashbacks aí da vida de Kuroko, né Gonza? É, bora lá, mano. Bastante coisa aí, mano, tá sendo revolada, rovolada não, né, revelada aí, né, velho? Principalmente como o Kuroko aprendeu a usar as habilidades dele, né, mano? É. Antes de nós disso, é o que eu queria falar com a galinha que nós temos no Instagram, que é o arroba do Animesext, também temos no Discord, né, velho? É, arroba pro Insta na descrição do vídeo, Discord, e o meu canal de lives vai tá fixado no primeiro comentário, dê uma passada lá. Exatamente, segue nós lá no Insta pra você ficar esperto nas novidades, e também então assiste o Discord, que lá o bot sempre avisa quando tem vídeo novo no canal. É o jeito perfeitinho pra você não perder nenhum vídeo. É claro, também vou pedir aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, e bora lá então, Gonza? Mas se for agora, mano. Então manda TheChina pra nós, é a contagem chinesa, velho. Mas se for agora, 1, 2, 3, vai. Trinta e um, trinta e dois, três, quatro. Chegou o uniforme dele, né, velho? Ó. Entrou pro time. Aham. Congratulations. Ah, quem é, né? Não, que isso. Quem é, né? É, que seria, tá. Hum. É, capital. É. Imperador. Desde novo, né, mano? Pô, mas esse cara parece ser mó bolado, velho. É. 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 É, primeiro ano, seu capitão, né, velho? Hum. Melhor não, né? É bem novo, né, os caras, né, velho? Esqueci tudo aí. É. Merda, hein, mano? Esse cara jogava bem, né, velho? Muito. 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 Você viu que o cara tinha que falar assim, mas... É, tá certo. É. O pessoal até falava, ele tinha que segurar pra poder ser justo. Hum. É, complicado, né, velho? É. É. Mano, sabe o que falaram aí nos comentários, ô, Gonzaguinha? Que eu lembrei agora, mano? E você reparando, você percebe mesmo, velho? O mesmo dublador... Espera que você não está falando besteira, né? Mas o mesmo dublador do Akashi é o mesmo dublador do Yato? Sabia disso? Eu não reparei, não. Ué, o pessoal falou bastante nos comentários aí, ó. Estamos vendo dois M como dublador, velho. Ó. Ah, o Akashi parece gente boa, mano. Hum. É, e beliva na Akashi capitão, mano. Ah. O pessoal aí ficou... Não, mas o cara jogava bem, né, velho? Esse cara devia se tornar um bom jogador, né? O pessoal aí, Gonçalves, ficou... Ficou mad que eu tinha falado... Que eu não considerava o Akashi o melhor capitão, mano. Vamos ver, agora que a gente vai conhecer mais a história dele, né, velho? É. Aí, ó. Que isso aí, Kuroko. Gente, sabe, cara? É a parada, né, mano? Que é a mesma posição do... É. Do valentão aí, né, velho? Ó, ele já tava belivando no Kiss. É o que o... Que o... Meninão aí, né, velho? É. Olha o Raizak. Olha o Raizak. O cara dele já. É isso, mano. O cara não é disciplinado. Tira ele fora. Exatamente, mano. Olha. Olha. Olha o frio, mano. Vamos me dar uma cebola. Ai, que delícia, cara. Ficou em choque, né, velho? Tá bom. Ficou em choque, mano. Podia mostrar essa cena, né, velho? Mostrou. Não, mas mostrou... Mostrou um pedaço, né? Podia mostrar full, né? Ele ir falar com ele e tudo. Ah. Orgulhoso, né, velho? Se ele fosse um pouco mais disciplinado, né, velho? Ah. É, a gente viu que no futuro ele fica bolado também, né, velho? Ele não é ruim, não, o show. Não. 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 Ah, o treinador, né, velho? Ah. Achei que era aquele outro cara, o treinador, até. O do óculos. É, parecia, velho. Olha. Parece legal esse cara, mano. Ih, vai ser mais rígido agora, hein? Ah, vai pôr eles pra correr. É. Vai botar pá pra trabalhar, mano. Caraca, mano. Eu não aceitava isso que eu faço não, hein, velho? É, eu aceitava fazer o quê? O cara técnico, né, mano? É. Não, mas se eu fosse o terceiro lá, que, né, ele falou lá, mano, os mais velhos. O cara acabou de chegar na escola e já virou capitão, velho. Os caras são novinhos, pô. Mas ainda assim, tem gente mais velha na escola, né, velho? No time, né, velho? Aí, ó, vai tirando. Aham. Deixa o cara comer, cara, meu amigo. Aham. Olha as brigas, já. É. Ah, o Midori, mas também sempre foi... Foi chatão, né, mano? O cara não pode andar e comer, velho. É, salgado ainda, velho. Aham. Falou com o jantô ali, o saquinho rapidão, né, velho? Aham. Vai começar a rachar o elenco, né, velho? É. Rachador no elenco, mano. Aham. Aham. Olha isso, velho. O Mura moia ali, o Midorima, hein, velho? Os caras não deviam mais um aguentar olhar pro outro, né, velho? É. A caixa é panos quente, tá ligado? Não vai se meter na briga. Olha. É verdade, né, mano? É verdade, né, mano? Eu lembrei essa cena vendo o Murasaki Battle e o Omni, velho. Ia ser muito da hora o confronto entre eles, né, velho? Ó. Será que o Omni ia passar a defesa do Mura? Nossa. Os dois pulam junto, velho. Já tava copiando, já, desde menino novo, né, velho? É, é aquilo, né, ô Gonza? Cê sabe o que é isso, né, velho? É muitos estrelas num time só, tá ligado? Aí dá nisso, tá ligado? Precisa ter os coadjuvantes também, mano, senão o time não roda. O Akashi, né, é nem pra separar as caras lá, nem pra botar moral, tá de boa, velho. Ah, é, né, velho. Esse time era bala, hein, mano? Só que também é aquilo, mano, é muita estrela junto e ia dar toda hora esses problemas, tá ligado? Ah, é, nunca dá certo, velho. É, mano, é muito jogador caro no mesmo time, tá ligado? Tem que comprar uns baratinhos também, mano, pra dar... Essa mania de esmagar a camisa dos outros, né, velho. Ó, mamãe. Olha, 132... Meu Deus. Esse cara nem tá humilhando, né, velho? Olha. É. Já tá passando. A Omni é um exército de homem só, né, velho? É. Olha lá, agora que tá ficando chutado já. O povo já tá desistindo, né? Não dá graça, né, velho? É. Mas aí ficou meio médio. Ficou meio... Triste com o bagulho, né, velho? Preocupado. E aí, velho? Tô chegando, mamãe, ó. É. Como uma bala, né, velho? Sabe que era grudando as costas já? Hum. 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 Isso, meu stalker, né, velho? O cara categoriza as baseiações, velho. Caraca. Que lido... Lido como um livro, velho. Como eu gosto de dizer, mano. Sorveitinho. Ah, foi aí que a mamãe se apaixonou pelo... Pelo... Pelo Kuroko? Que lido de sorvete lá? É, deve ter sido. Não, acho que já tava. Já foi antes que pulou nele. Ah, é, né? Verdade, verdade. Tava toda... Toda saídinha. Kuroko. É isso aí. Mas, ó, eles tinham uma... Caraca, dá pano na cara do Kissa. Saiu pedalar Robinho, né, velho? Hum. Mas eles tinham uma amizade, né, mano? Tinha. Tinha as desavenças, né, mano? Como qualquer grupo de amigos. Mas tinha uma amizade, né, velho? É. Chega uma hora que passa isso, né, velho? Como assim? Já nem tem mais desavença, mano. Se um manca... Pô, beleza, velho. Já chega a nenhum nível. Tá ligado? Tá ligado. É. Errado não tá, né, mano? Hum. Curoko é o que mais se emociona, né, velho? Hum. Esse cara, mano, tá tão fácil. Os caras fazendo uma aposta. Ah, não, mano. Tem que cada um fazer 20 pontinhos, tá ligado? Hum. É, ele já tava ficando desabricionado, né, mano? Com o jogo, né, velho, em si. Com o basquete, né, velho? Ah, a caixa já percebeu. É. É, a moral do time, né, velho? É. Hum, já começou a pular. É. Se a cena do terraço já me lembra a primeira vez que ele aparece também, que ele tá lá no terração, assim. Olha o amigo dele, né, mano? É. Hum. Parece que o Curoko teve uma descoberta aí, né? Tem que ajudar, pô. É. Mas tudo bem que ele é jovem, então eu não vou, né? Não vou dizer nada. Humilde, humilde. Mas foi uma boa... Tem que aprender ainda, mano. E foi uma boa causa, amigo dele, né, mano? Foi. É, ele foi ficando cada vez mais chato, né, mano? Hum. Ah, sendo sorvetinho, né, velho? É. Ah, o Curoko também sempre foi gente boa, né, velho? Hum. É, a gente já conhece essa conversa aí, né, mano? Já vi uma vez. É, na teoria... Não, eu não vou falar que o Kagami, mas porque... Porque ali o Omni não jogou pra avaliar full power, né, velho? Então... Não jogou pro primeiro tempo, você lembra? Ah. O cara sabe que é um lanchinho, né, velho? Ó. Só o... Só o Seporter, louco, mano. Ó. É, mano. Ah, nisso ele tá fazendo um papel de capitão, né, mano? Ah, é um cara que ele meteu de frente, né, mano? Ah. Aí ele ficou feliz, né, mano? Ah. Ó o amigo dele aí, né, velho? Ah. Dois Ninho, hein, mano? Ó. Tem que ver aqui, vamos mostrar o jogo deles? Os rivais aí, né? Tem o do Alomínio, do Kuroka. É, ele é da mesma escola, né, que o rival do Alomínio, né, velho? Pareceu o mesmo uniforme, pelo menos. Ah, não repada aí. Opa, tamo junto. Ixi, caraca. Sabotado. Sabotaram o tênis dele, velho. Ah. Nossa, 150, velho. Isso, oizinho. Mas o maluco desistiu. Mas ele também tava com o soizinho pilantra, hein? Ah. Chamou de monstro, velho. Nossa. É. É, aí quebrou ele. Quebrou. Aí veio o Oreni, né? É. Famosa, né, velho? Ah. O único que pode me derrotar sou eu mesmo, cara. Não tem como não, velho. Mas, mano... Hum, você... Aquele soizinho tava muito estranho, né, velho? É. Tá pensando, será que ele fez de propósito, mano? Mas... Pode ser que eles eram amigos, talvez ele conversava, né? Ah. Ixi. Amigo do Kuroko perdeu, velho. Pronto, já não vai mais ter um contra o outro. É. Ah, então eles não eram dois minutinhos mesmo. É. Ah, mano. Dá um apoio pro teu amigo agora, né, velho? Ah, é triste, né, velho? Aí que os caras moleque tudo bem, né, velho? Você não gosta que os caras choram, né, velho? Ah, eu acho meio... Nossa, o mini, velho, quebrado, mano. Quebradíssimo, né, velho? Acabou. Acabou. Cara, o que eu tenho a dizer sobre esses episódios aqui, né, mano? Um bom episódio, né? Mas é aquilo, né, mano? É sempre um grande flashback aí, né, velho? Então a gente não espera muitas coisas, né? É, a gente queria ver a final, mas, né, tamo aí na espera. Tamo aí, né, mano? Também tem o jogo do terceiro lugar, né? Ah, é, eu quero ver, mano. Apesar que você falou, né, provavelmente o KISS não vai jogar, né? É, então. Aí, vamos ver, então se talvez... Eu queria que tivesse, tá ligado? Mas talvez nem vai ter esse pá, então, mano. Ah, e que ainda tem muito EP, né, velho? Temos ainda EP 14 e 425. É verdade, verdade, ainda tem bastante EP. Dá tempo de fazer mais dois jogos, né? Dá mesmo, dá mesmo, dá mesmo, é. Bom, tá sendo legal esse arco, né? Claro que eu preferia que tivesse no ao vivo, né? Em vez de flashbacks, né? Mas, é isso, né, Gonza, mano? Não tem mais muito o que nós dizer, né, mano? Se tem alguma coisa a acrescentar mais, mas só vou aproveitar e finalizar o vídeo por aqui, pra gente não se alongar muito. Pode finalizar, hein. Então, galera, muito obrigado que tá assistindo até aqui. De coração mesmo, vou pedir só pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Quiser conferir outras séries nossas, a gente também trazendo Norogami todos os dias. A gente fechou Tower of God e tem Gleipnir, além de outras séries velas que a gente já completou. Então, dá uma olhadinha lá. E é isso, né, Gonza? Valeu! Falou!